Os porquês do leite O que é o leite spot? O leite spot é o leite cru comercializado entre indústrias e possui negociações 15 anais. Por que é importante acompanhar o mercado de spot? O spot serve como um apetite das empresas pela compra de leite matéria-prima. Se a produção de leite dos seus produtores diretos cai ou a demanda por seus derivados sobe, a empresa recorre ao leite spot. Assim, os preços deste mercado são um indicativo do que pode acontecer com os preços do produtor. Como vemos no gráfico, é comum que o preço de ambos andem juntos. Como esse mercado de leite spot afeta você, produtor? Essa busca por leite no spot sinaliza uma melhora na demanda por leite pela indústria e pode significar uma melhoria de mercado. Desta forma, é sempre importante para você, produtor, observar a tendência dos preços do mercado de spot. Pode sinalizar o que irá ocorrer com o seu produto. Música 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 Música